Salve rapaziada, firmeza ou não? Começando mais o videozão. Rapaziada, o videozão de hoje nós vai fazer o que? Vamos lá na ronda. Que mano, eu já queria fazer um projetinho da 2022 na minha. Só que eu não sei se eu vou fazer rapaziada. Pelo valor das peças né. A gente vai lá na ronda agora. Eu vou falar com a menina lá que fica no setor de peça. E vou ver com ela quanto que fica rapaziada. Para a gente poder montar titã 2022. O que eu falo é o que? Tipo as asas, a frente toda. E essas carenagem aqui também. Eu vou, já vou ver tudo. Entendeu? Vai acompanhando o videozão aí. Que eu vou lá na ronda agora. E vou pegar o orçamento. Assim que eu voltar para casa. Eu já mostro o valor de todas as peças. Fechou? Tamo juntão, vai acompanhando. Rapaziada, acabei de fazer o orçamento aqui ó. De ponto que ficaria a 2022, certo? Para montar ela. Tipo as asas e a frente toda rapaziada. Se liga. Essa aqui é amarela hein mano. Está para test right. Mano, ficou bem bonito aqui é amarela. Amarelo perolizado, tá vendo? Amarelo perolizado, tá vendo? O sol, ó. Pessoal, ficou bonita demais mano. Essa moto aqui. A beta aqui é estar chorando aqui na parede. Mas falou rapaziada, ficou bonita demais mano. Eu fiz um orçamentinho aqui de quanto ficaria. Amarelo perolado. Todas as peças. Eu fiz um orçamento aqui, certo? Para quem tiver curiosidade de saber, dá uma atenção aí. Mano, essa cor aqui fica bonita demais também né. É louca. Bonita demais mano. É louca. É louca. É louca. É louca. É louca. Vai ser da hora hein mano. Que lindo. E bem bonita a amarelo. Olha rapaziada. Olha. O Tavares está por aqui também ó. Deixa o Zé Rão dele aí. Da hora rapaziada. Olha acompanhando vídeo já. Olha rapaziada. Como vocês puderam ver mano. Já fui lá na ronda. E já peguei o orçamento também. Está aqui na minha mão. Certo? Eu vou mostrar para vocês agora. Quanto que é cada peça. Eu vou mostrar aqui na minha moto. Ó. Das tampa lateral. Eu nem fiz o... O orçamento. Por que? As tampa lateral é a mesma rapaziada. Então a gente pode tirar esse adesivo. Ele não é invernizado. Ele sai. É só arrancar a pontinha e puxar. Que ele vai sair por inteiro. Mas eu vi do adesivo. O valor do adesivo. Fechou? Então vai acompanhando aí rapaziada. Aqui ó. Aqui ó. Já pauta. Certo? E rapaziada. Aqui ó. As carenagens. Elas saem 221 cada lado. Está vendo? E 64. Aqui ó. Essa carenagem aqui ó. Que é 27 e 22. Elas são as partes de dentro. Aqui. Fechou? Então ó. Parte de fora e parte de dentro. Sai esse valor aí. Tá? É... A carenagem dianteira. A rabeta lateral. Ó. É a direita e a esquerda. Sai 161. A rabeta lateral dianteira e esquerda é essa daqui ó. É essa. E a do outro lado ali rapaziada. Fechou? Fechou? Aí sai esse valor aí ó. 161. Calma aí. Cadê? Aqui ó. 161,48. Cada lado. Fechou? Aqui ó. A rabeta central. É essa daqui que ela colocou. Tá? Essa daqui que vem o nomezinho escrito Honda. Tá? Ela colocou. Mas essa daqui que já vem na nossa já encaixa. Certo? Aqui ó. Rabeta central. 71. Caso alguém queira saber. A carenagem dianteira do visor. Rapaziada. A carenagem... Rapaziada. A carenagem dianteira do visor. Ó. 100 reais. Se eu não me engano. Essa é a máscara. Certo? Essa é a máscara aqui. Que vocês viram que mudou. A frente né. O painel ficou mais arredondado. A parte de dentro. Fechou? Ó. A carenagem dianteira do visor. 100 reais. A carenagem dianteira direita. Que no caso é a bananinha. Aí ó. 145. E 65. Cada lado. Fechou? A dianteira e a esquerda. Tá? A tampa do farol. Se eu não me engano é a parte de dentro. Ou é essa parte. Ó. Mas a carenagem dianteira do visor. Se eu não me engano é essa. E a tampa do farol é essa de trás. Aí ó. A tampa do farol. No caso sai 85. E aqui ó. A faixa do... Da tampa. Que eu falei que eu não pedi pra ela pegar a tampa. Eu só falei pra ela colocar o valor dos adesivos. Porque na ronda rapaziada. Eles vendem os adesivos. Então. Coloquei os adesivos aqui ó. A tampa lateral direita. Do local. Sai 56. E 98. Cada uma mano. Tá vendo? A faixa B. É rapaziada. Sai meio carinha. Porque. Se liga. Aqui ó. A. Do lado direito. Esquerdo. A tampa. A faixa B. Da lateral. A faixa B. Eu não sei o que que é. Mas se liga aí ó. Os adesivos. Sai 56. 98. Deve dar uns 200 contos. Só de adesivo. E aqui rapaziada. O total. 1592. 1592. 1592. Rapaziada. Então mano. 1592. Você. Monta sua moto titã. 2022. E 22. Entendeu? Você vai montar. Com tudo já. Você vai montar. Com. Máscara. É. Aranha. Bananinha. Do lado. Direito. Esquerdo. O paralelo. Não pede. Para ela colocar. Mas aí. Você já monta. A asa. A parte de dentro. Aqui ó. Que se vocês não sabem. Aqui ó. Quem não sabe. Esse daqui. É um complemento. Então tipo. Essa peça. É baratinha. 20 e pouco. E tem essa daqui. Também. Que é. Do outro lado. Rapaziada. Rapaziada. Tive que dar um corte. Que a cachorra. Tava latindo mano. Mas aí. Você. Com esse valor mano. Dos 1.500. Você já monta tudo. Titã. Completa. Máscara. Aranha. Bananinha. As asas. A tampa lateral. Rapaziada. Eu não coloquei. Porque. É só trocar os adesivos. Então. Você arranca. Esse adesivo. E coloca o adesivo novo. Fechou. E. Já monta. Também. As carenagem. Traseira. Aí. A motinha. Vai ficar. 2022. Rapaziada. Só que. Assim mano. Eu. Já sabia. Que ia sair. Um pouquinho caro. O valor. Entendeu. Só que. Eu não. Achei. Que. Tipo. Ia. Uns. 1500 reais. De. Ó. 1592. E 15 centavos. Rapaziada. O total. Pra você montar. Sua moto. Titã. 2022. Fechou. Rapaziada. E é isso. Quis trazer. Esse conteúdo. Pra vocês. Porque. Eu. Não vi. Ainda. Ninguém. Fazendo. Então. Falei. Assim. Eu. Estava. Esperando. Os valores. Chegar. Na. Honda. Na hora. Que. Chegou. Ela. Já. Me deu. Um toque. Já. 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 Peguei. Ela. Fez. O. Orçamento. Para mim. Peguei. Ela. Colocou. Todas as peças. Tudo. Original. Honda. 2022. Você. Gastar. 1592. Reais. E 15 centavos. Fechou. Rapaziada. Quem sabe. Mano. A gente. Não. Projetinho. Aos. Pouquinhos. Comprar. Asa. Depois. Comprar. Outra. Asa. E assim. Vai indo. Rapaziada. Mas. É isso aí. Espero. Que vocês. Tenham gostado. Do. Videozão. De hoje. Certo. Rapaziada. Já. 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 Já.